Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos na área de novo para o nosso terceiro vídeo com as dicas aqui no IPT Jiba Faveri. Se você não assistiu os primeiros vídeos, por favor assista, está disponível aí no canal e aí você fica por dentro dos exercícios anteriores, certo? Porque hoje é uma continuação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai passar as semicolcheias que a gente está estudando nos dois vídeos anteriores para a nossa caixa, certo? Só que a caixa vai ficar acentuada no tempo 2 e no tempo 4 e as semicolcheias a gente vai aplicar com notas fantasmas, então são notas bem fraquinhas aí na caixa, certo? Confira o exercício. E aí 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 Muito bem meus amigos, espero que vocês estejam curtindo assistindo as dicas aí de exercícios, deixe seu comentário e lembrando em contatos aqui do IPT na descrição do vídeo e fiquem ligados aí para o próximo vídeo, certo? Então é isso, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!